Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues, meu nome é Caio Ruxpirandelli e antes de mais nada, se você é da área que a gente está pensando em fazer doutorado. A Andrea Migliano possui vagas de doutorado na Universidade de Zurique para alunos brasileiros, então são vagas com bolsa de estudo, então se você tem interesse nessa área, não deixe de ouvir o episódio até o final e dá uma olhada nos links na descrição do episódio para entrar em contato com a Andrea. Então nesse episódio a gente conversou com ela sobre culturas caçadoras e coletoras, começamos conversando sobre o trabalho etnográfico que ela faz, perguntando para ela também se ela acha que existe uma falta de perspectiva feminina nesses trabalhos. Conversamos sobre complexidade e igualdade nessas sociedades caçadoras e coletoras, o quão complexas elas são e quão igualitárias elas são. Conversamos sobre origem cultural cumulativa e o quanto a gente pode especular sobre essa origem através dos estudos com sociedades caçadoras e coletoras. Falamos sobre a teoria da história de vida, o impacto do ambiente na formação das culturas, que seria a área de ecologia comportamental, os impactos culturais quando uma sociedade muda sua forma de subsistência, no caso de caça e coleta para a agricultura. Falamos sobre saúde humana, se existe uma hipersimplificação e romantização na hora de falar sobre culturas tradicionais e vários outros tópicos. Então agora o Bruno vai passar o currículo da nossa convidada de hoje. Então a professora Andrea, ela é professora de antropologia evolutiva na Universidade de Zurique. Seu trabalho é sobre o comportamento comparativo de populações de caçadores coletoras. Ela utiliza a socioecologia comparativa, análise de rede e psicologia experimental para entender como a diversidade no nicho de forrajamento de caçadores coletores moldou adaptações específicas humanas, como sociabilidade complexa, cultura cumulativa e pró-sociabilidade. Lembrando que se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está escutando a gente pelas plataformas de áudio como Spotify, também não deixa de seguir a gente por lá para também receber as notificações dos novos episódios. Bom, é isso. Aproveitem a nossa entrevista com a doutora Andrea. Olá, Andrea. Bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, obrigado a vocês por me convidarem. Estou super feliz de poder estar falando com brasileiros sobre o que a gente está fazendo. Obrigada. Legal, Andrea. Bom, a gente, como curioso, a gente sempre gosta de entender a trajetória dos nossos entrevistados e, em especial, para esse tema, a gente gostaria de saber qual foi o seu interesse de estudar caçador coletor dentro dessa trajetória. Por que que te motivou a estudar essa área que, para a gente, é super fascinante? Então, é meio longa, assim, mas eu vou resumir um pouquinho. Eu fiz biologia na USP, né? E eu trabalhei durante toda a minha graduação com microbiologia e engenharia genética. E só que eu não aguentava mais o laboratório. Eu adorava a parte teórica, mas achava aquele trabalho, assim, de laboratório muito maçante. Eu não tenho foco para fazer aquilo o tempo todo. E no meu último ano de faculdade, finalmente eu tive teoria evolutiva e evolução humana. E aí eu falei, nossa, isso é maravilhoso, é isso que eu quero fazer. Só que como que eu vou fazer isso aí, né? E combinar com uma coisa, assim, que é fora do laboratório. Eu não queria mais ficar em laboratório. E na época, minha orientadora, a professora era a Marta Lahr, que ela trabalhava com ossos. E eu fui para o laboratório dela e ela trabalhava com hominídeos extintos, mas também sambaquis no Brasil. E eu falava, nossa, eu adoro isso. Só que eu não gosto de ficar olhando o osso. Aí ela falou, bom, você também pode trabalhar com populações vivas, né? E entender como que as pessoas se adaptam ao meio ambiente. E aí juntou o útil ao agradável. Eu queria muito ir para a Amazônia e ela me mandou estudar os bebês da Amazônia, que nascem super gordos, para poder entender, pô, por que que esses bebês são gordos? E aplicar mesmo a teoria de seleção natural à biologia humana. E aí, ali foi que começou o meu interesse para entender variação humana, tanto de comportamento como fenotípica e estar fazendo trabalho de campo. Então, foi ali. E aí, um ano dentro do mestrado, ela mudou. Ela conseguiu um emprego em Cambridge. E ela falou, você vem fazer o doutorado. Eu falei, como assim? Eu nem falo inglês, né? Não vou. Aí ela, não, não, vem conhecer e tal. Aí eu fui, comecei a gostar e ela falou, agora você tem que pedir uma bolsa da Capes. E aí eu ganhei a bolsa e fui, mas assim, foi super... Não era o programado, mas acabou acontecendo. E aí eu continuei com o negócio de fenótipo, de por que que os humanos têm variação de tamanho, existem pigmeus, existem as populações super altas. Indo estudar os pigmeus, eu falei, poxa, mas esses caras são muito diferentes. Eu também quero entender a cultura, né? Então, aí acabei estudando caçador e coletor hoje em dia. Legal. E aí, como a gente pode definir, assim, né? O que que é uma população ou uma cultura caçadora e coletora, né? Quais são os critérios e se tem alguma importância específica em estudo desse tipo de sociedade, Andréia? Tá. Então, os critérios variam muito, né? Eu vou te dar, assim, o critério biológico, que é realmente populações que vivem da caça, coleta, pesca, que é anterior à evolução do... à descoberta ou à invenção do neolítico, né? Toda a agricultura. Então, essas populações, elas vivem de extrativismo e não produzem comida, né? E isso traz muitas pressões seletivas que são diferentes a partir do momento que você tem, que você consegue guardar storage, você consegue acumular recursos, você muda totalmente a estrutura social. Então, olhando para essas populações, na verdade, mostra as pressões seletivas que todos os homens se adaptaram ou tiveram que passar durante a nossa evolução antes da agricultura, né? Você pensa, a agricultura tem 10 mil anos. Então, até 10 mil anos atrás, todos nós vivíamos como caçadores coletores, né? Então, por pelo menos 200 mil anos. Então, de alguma forma, essa vida como caçador coletor moldou a nossa biologia, né? Então, é isso que é o interessante. Não que eles sejam diferentes ou mais primitivos, nada disso. Se adotar um caçador coletor e trazer para morar aqui comigo, o cara vai ser suíço, né? Mas a coisa é que as pressões seletivas e os problemas que eles enfrentam no dia a dia são muito parecidos com os problemas que nós enfrentávamos até 10 mil anos atrás. E, para mim, é isso que é o interessante. Legal. E a questão da agricultura, vamos dizer assim, tem um certo, porque tem algumas culturas que são caçadoras e coletoras, elas têm algum tipo de domesticação de algumas plantas. Não seja ser uma agricultura, vamos dizer assim, amplamente utilizada, mas sempre tem algum grau, né? Na hora de classificar uma cultura caçadora e coletora, isso é levado em consideração também? Porque, como é que funciona? Então, as que têm algum tipo de agricultura, por exemplo, os Yanomami, né? No Brasil, que eles têm mandioca. Muitas populações no Brasil têm mandioca. A gente chama de horticultor, tá? Então, o caçador coletor não teria nenhuma forma de produção de alimento. Eles podem fazer troca de alimento, por exemplo, trocar um peixe ou uma caça por alguma coisa que foi produzida por um agricultor ou horticultor perto deles. A única população que tem no Brasil que vive como caçador-coletor é o que a gente chamava de macu, que hoje em dia não é um termo muito aceito, então é nadebe. E eles têm, eles até bem recentemente viviam como caçador-coletor. Isso é importante porque muda muito. Então, a partir do momento que você começa a plantar, por exemplo, mandioca, você começa a ter um terreno que é seu. Você pode ter o interesse de defender aquele terreno. E você pode estocar aquela comida e fazer uma farinha e conseguir alimento que consegue sustentar mais do que simplesmente uma família. Então, quando a gente começa a ter horticultura ou agricultura, você começa a ter também a evolução da poligamia, um homem com muitas esposas, ou você começa a ter territorialidade e guerras, que os Yanomamis são, são clássicos por isso, por ter guerra com populações vizinhas. Enquanto que os caçadores-coletores, geralmente, simples, são mais igualitários, porque eles não têm essa defesa de território. Não dá para você saber onde o macaco vai estar, então não tem um ponto de defender uma área. Então, essa é uma distinção importante. Entendi. Legal. É para a gente, pelo menos para mim, quando eu tive contato com esse conhecimento do viés evolutivo de entender o caçador-coletor, foi caindo várias fichas, principalmente para a gente que trabalha com o corpo humano. É muito interessante, tanto que a gente conseguiu chegar nesse, acabou o seu e conhecer o CAI e tudo mais, foi através dessa linha de entender o corpo humano e acho que talvez o modelo mais próximo que a gente tem hoje, realmente, como você disse, são os caçadores-coletores. A gente queria saber agora, André, como que funciona os principais povos que você já teve oportunidade de trabalhar e, principalmente, como que é esse trabalho etnográfico? Poderia passar para a gente, mais ou menos, como que é esse processo de estudar esses povos? Então, tem, de novo, várias linhas, né? Se você, então, a antropologia biológica é muito separada da antropologia social, principalmente, bom, na USP é separada, uma é dentro da biologia, outra é ciências sociais, aqui na Suíça também. Então, o que acontece é que as técnicas também são muito diferentes, eu uso uma técnica muito mais quantitativa. Então, em vez de ir lá, viver com eles e tentar entender tudo, o jeito que os caras pensam e traduzir aquilo numa pesquisa, para mim é muito mais importante quantificar expressões seletivas, quantificar as adaptações. Então, por exemplo, a gente, uma das características, agora eu vou ter dificuldade de achar o nome em português, porque muitas coisas eu já aprendi na Inglaterra. A gente te ajuda. Então, cooperative breeding, não sei se é o fato de que os humanos, eles, a forma de reprodução deles é cooperativa. Do mesmo jeito que aqueles macaquinhos do norte do Brasil, os saguis, eles também são cooperative breeders, ou tem essa reprodução cooperativa, onde todo mundo cuida junto das crianças. Então, o jeito que a gente faz isso é, por exemplo, colocando um GPS em todo mundo, que consegue quantificar quantas vezes as pessoas interagiram e quantos segundos cada pessoa passou com cada criança. Então, é muito mais quantitativo do que simplesmente ir lá e conversar. É claro que a gente também entrevista e segue as crianças e vê quem está falando, tem a parte qualitativa. Mas é importante que a gente consiga uma quantidade de dados suficiente para generalizar, para não chegar e, sabe, estudar cinco anos, uma família e falar é assim que os actas se comportam. Não, a gente faz a quantificação do grupo inteiro para poder entender como que cada fator está influenciando a vida deles. Por exemplo, um exemplo simples, a gente acabou de fazer um network da população de acta inteiro e coletou saliva ao mesmo tempo. E com essa saliva a gente consegue ver como que o microbioma de uma pessoa influencia o da outra. Então, quantas vezes eu tenho que encontrar uma pessoa para, na verdade, passar bactérias só de estar perto. E aí você consegue montar o mapa do microbioma das populações através da quantificação dos networks sociais, das redes sociais. Legal. E você poderia falar um pouquinho sobre os actas, por exemplo, onde eles estão localizados, algumas características da sociedade? Então, os actas são caçadores e coletores das Filipinas. E foi o meu primeiro lugar de estudar, eu fiz doutorado lá, porque eu queria muito estudar no Brasil, mas é muito difícil para brasileiro conseguir permissão através da FUNAI para fazer antropologia biológica. É um negócio, assim, bem complicado. Então, eu acabei indo para as Filipinas por circunstâncias e fiquei lá até hoje, porque os actas são muito legais. Então, são 1.500 pessoas, eles moram em bandos pequenos, de 30 a 50 pessoas. E eles vivem tanto na costa, então eles caçam e pegam mariscos, e também caçam na floresta. E as populações são supermóveis. Uma pessoa pode mudar de uma população para outra, na média, a cada 15 dias. Então, é muito fluida a socialidade deles, né? O que mais que eu posso falar sobre eles? Eles são super igualitários, eles dividem tudo, tudo que é coletado e é caçado, é dividido. E que foi muito similar ao que a gente viu no Congo, que é outra ecologia completamente diferente. E, infelizmente, há dois anos atrás, por causa do Covid, o governo fez um... acentuou os actas, então, toda a oportunidade de estudar eles no passado, a vida como caçador-coletor agora está mais limitada, porque eles estão sendo mais urbanizados, vai, por causa da Covid. E você contou com um tema dessa questão igualitária, André. De todos os povos que você observou, você observa esse padrão de sociedades mais igualitárias? Ou, às vezes, tem algumas que apresentam uma desproporção? Ou se está migrando mais para a parte da agricultura, você observa que existe esse começo de migração, diminuição de igualidade? Como que funciona? Então, na verdade, é um contínuo, né? Não tem como a gente falar todos os caçadores-coletores são assim. Tem os caçadores-coletores mais complexos, que não existem mais, que já estão extintos, que seriam sedentários e teriam também armazenamento de comida e coisas desse tipo, por exemplo, defumar a carne, coisas assim, que a gente não vê nesses mais simples, que a gente chama de simples em contraposição ao complexo, que são os caras que ficam sedentários. Mas os caçadores-coletores que sobreviveram, todos hoje em dia, são igualitários. Então, na África, nas Filipinas, na Amazônia, os Batak, na Malásia, que eu também estudei por um tempinho. Então, todos esses são igualitários, vivem numa estrutura social muito similar, são de bandos pequenos que se movem e se encontram com outros bandos e a composição é refeita depois de um tempo. Então, eles têm uns networks sociais, umas redes sociais muito grandes, mas que, ao mesmo tempo, muito fluidas, que não é o esperado. O esperado seria que a gente vivesse em bandinhos pequenos, perto da família e tal, mas, na verdade, eles têm uns networks que talvez são como os nossos do Facebook, essas coisas assim, muito conectados. Eu já estudei também populações horticultoras na Nova Guiné, que daí é o oposto, assim, super polígama, um marido e três ou quatro mulheres com disputa territorial, com guerras e tudo isso, que é um extremo um pouco oposto, mas eles não são mais caçadores-coletores ali, eles são horticultores. E, André, essa questão, até entrando nesse tema aqui, que essa parte da ecologia, do impacto da ecologia no comportamento, como é que a gente pode entender essa relação? O ambiente, ele realmente tem um impacto muito grande na formação da cultura e depois a cultura no comportamento? Como é que você encara essa questão ecológica no comportamento humano? Eu acho que a ecologia é super importante, super influente. Claro que existem várias respostas à mesma pressão seletiva, né? Você pode adaptar de maneiras diferentes, mas é super claro que existem padrões. Então, por exemplo, a gente fala que os caçadores-coletores são monógamos, ecológicos... Desculpa, é muito difícil. Eu nunca aprendi isso em português. Mesmo em português não tem muita literatura. Tem uma imposição ecológica à monogamia, ou seja, o ser humano, por definição, tem divisão de trabalho entre homem e mulher. Não tem como criar crianças sem o homem ser o cara que está produzindo a comida e a mãe estar reproduzindo. Não dá para reproduzir e produzir comida ao mesmo tempo, numa quantidade suficiente. Então, você precisa dessa colaboração. Só que é super difícil ser um caçador-coletor num ambiente instável, onde você pode sair para caçar hoje e voltar e conseguir uma grande caça ou nada. Então, a gente quantificou que uma em cada três vezes os caras são bem-sucedidos na caça. E, com isso, faz com que aconteça que você fica nessa insegurança. Então, já é difícil sustentar uma família. A única maneira de fazer isso é através da cooperação e da divisão de comida. Partilha é mais ou menos igual. Se você tiver duas esposas e o dobro dos filhos, você já fica mais complicado. Então, tem uma imposição ecológica. Mesmo que, geralmente, a estratégia masculina, a melhor estratégia masculina do ponto de vista biológico é não investir em uma criança, mas investir em várias mulheres. Porque a chance de reproduzir seria maior. Então, isso a gente sabe que existe esse conflito entre os dois sexos. Mas é imposta a monogamia pela ecologia. Quando os caçadores-coletores começam a virar agricultores, uma das primeiras coisas que você vê mudando é que alguns, os mais ricos, começam a ser polígonos. Porque eles conseguem acumular mais arroz, mais o que quer que seja, mais gado. E, com isso, sustentar mais famílias. Então, existe uma relação direta de como... Claro que nem sempre isso vai acontecer, mas existem restrições de como você pode evoluir um fenótipo social de acordo com a ecologia que você está, que é muito ligado. Não é um determinismo geográfico, vamos dizer assim. Não, é uma adaptação. Uma adaptação. Claro que poderia ser diferente. Existem caçadores-coletores que conseguem ser polígamos, mesmo com insegurança de caça, porque eles são pessoas super populares na sociedade, então eles recebem comida de vários outros amigos, e com isso eles conseguem sustentar mais de uma mulher. Mas aí são, é o quê? 5% da população. Aí você pega um pastoralista que consegue juntar 200 cabeças de gado, e aí, ali, 25%, 30% da população vai ser polígama. Então, você vê que o processo evolutivo e as adaptações vão moldando os comportamentos possíveis naquele lugar. Não quer dizer que vai aparecer. Mas você sabe, com certeza, o que não vai aparecer. Sim, sim. É que muita coisa do comportamento, pelo menos aqui no Brasil, é muito tida pelo lado cultural. Não é muito comum, até no meio científico daqui, falar mais desse pacto ambiental. Isso, até em relação de gênero mesmo, de acordo com essas mudanças. Eu acho que, inclusive, eu ouvi um outro material falando disso, de caçadores-coletores que passam a ter, tem uma pressão para ter empregos, e passam a ser os únicos provedores exclusivos de alimentação, de recurso, e aí a mulher acaba perdendo o poder político também dentro da comunidade. Então, você tem situações do ambiente que moldam as relações também, até de poder dentro da comunidade, né? Mas não é algo tão comum de se discutir aqui no Brasil. Com certeza. E é super importante, assim, as pessoas confundem, né? Então, porque eu falo assim, eu sempre falo na minha aula, as mulheres estão ocupadas tendo filho e os homens estão caçando. E aí você já te olha assim, nossa, né, que machista. Não, é uma cooperação. Se você olhar o tempo, se você olhar o tempo de lazer que os dois têm, é igual, a gente mediu o tempo de lazer de zero a setenta anos. Eles têm o mesmo tempo para socializar, para estar com os amigos, para fazerem as coisas que eles querem. Eles têm o mesmo poder de decisão de onde a família vai morar, se esse mês a gente vai morar perto da minha família ou perto da sua, ou perto do meu amigo, ou perto do seu. Isso não influencia, mas tem uma cooperação muito grande ali, porque a estrutura familiar é super importante para a sobrevivência das crianças. Senão, não aconteceria. Então, é claro que a gente pode fazer completamente diferente. E no meu caso mesmo, meu marido parou de trabalhar para cuidar do nosso filho, porque era importante que eu continuasse naquela carreira. A gente pode achar outras soluções, mas existem maneiras ecológicas e evolutivas que a gente evoluiu naquele ambiente e não quer dizer que é pior ou melhor, sabe? Não tem que ter nenhum preconceito. Tem que olhar aquilo e falar, tá, a gente gosta ou não, pode gostar ou não, mas foi assim que evoluiu, né? A gente tem um viés também, pensando em comportamento humano, a gente até trouxe outros entrevistados sobre a área de personalidade, entender personalidade. Inclusive, acho que eu vi um estudo que você fez com o Big Five, com os critérios de personalidade, mas acho que não foi aplicado ao caçador-coletor, né? Vocês chegaram a fazer algum tipo de coleta, assim, para o caçador-coletor? Não, a gente tem pensado em fazer, mas a gente não fez ainda, porque é muito difícil transpor as perguntas. Até, por exemplo, um dos meus ex-alunos de doutorado tem muito interesse de estudar a parte de depressão e todos os problemas relacionados com mental health, saúde mental. nas populações. Mas como que você traduz aquilo? Até, por exemplo, depressão pós-parto. Como que você traduz aquilo para entender se eles estão passando? Se eles não tiverem o conceito, eles podem até estar se sentindo de uma certa maneira mais triste ou pior, mas não associam aquilo com uma doença. Então, eles estão tendo um grande trabalho agora de traduzir os sentimentos de uma forma que a gente consiga fazer comparações entre populações. Mas ainda não é fácil. Sim, sim. Eu lembro de ter lido também a respeito disso com o Joseph Henrich sobre isso, né? Ele fala de weird five, né? Como se fosse weird de perspectiva de personalidade como referência de sociedades industriais que têm muito mais liberdade de escolhas, de empregos. e aí, para ele, ele acha difícil essa estruturação entre essa comparação porque você tem menos expressões ou oportunidade de expressões de comportamentos numa ecologia mais restrita como a caçadora-coletora ou outras culturas, né? Então, tem um desafio e eu acho que também tem essa questão... aí entra talvez na questão da antropologia cultural mais forte também, Andréa. Como é que essa relação da antropologia social ou cultural com o trabalho que você faz? Tem um... Porque a gente já abordou isso aqui inúmeras vezes aqui no podcast e sempre parece ter um atrito entre as áreas, né? Aí, você... Da sua experiência com isso é mais ou menos essa também ou não? É tenso, é tenso. Assim, aqui na Suíça nem é tanto porque o departamento é outro, é separado. A gente está dentro de biologia, dentro das faculdades de ciências e antropologia social está dentro de ciências sociais, né? Então, a gente nem tem contato, na verdade, mas eu passei 10 anos, 20 anos na Inglaterra e aí é muito mais complicado porque, primeiro, acho que tem um preconceito muito grande sobre a teoria evolutiva por falta de entendimento do que que é. Então, acho que se você fala que alguma coisa evoluiu é que foi de pior para melhor, então você está falando que uma sociedade é pior que a outra, então você está sendo racista, sei lá, está sendo todas as coisas que não é legal ser. E não tem nada disso, né? Evolução é um processo, é um processo de entender como que as coisas mudam para pior, para melhor, se adaptando àquele ambiente, se o ambiente muda, o que é pior e o que é melhor muda. E isso é uma coisa muito difícil de entender para quem não estudou evolução. Fora que tem um histórico grande, né, da teoria da evolução não ser usada de uma maneira muito errada. Então, isso tudo atrapalha. E, por outro lado, hoje em dia, principalmente os antropólogos sociais que estão indo para o lado mais pós-moderno, que tudo é cultural e tudo é uma construção cultural. Então, se tudo é uma construção cultural, nada pode ser comparado. E se nada pode ser comparado, nada deveria ser quantificado. Então, quer dizer, é impossível conversar, porque o que a gente faz é teoria da evolução aplicada ao humano para entender a nossa história evolutiva, quantificando e comparando. Então, é difícil. É outra área. Eu não acho que as perguntas deles são menos relevantes. Inclusive, eu leio um monte de etnografia antes de ir, porque é o jeito que você... Perguntas que eu nunca perguntaria, mas que estão lá e que são importantes para conhecer a sociedade. Mas a gente está perguntando coisas diferentes, em níveis diferentes, que não tem como serem comparadas, na verdade. Sim. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, porque eu dava aula para a antropologia social e cultural e biológica juntas. E eles... E eu perguntava assim, tá, então, por que uma coisa simples do tipo sexo? Então, por que as pessoas fazem sexo? Então, você pode ter a resposta desde porque elas gostam, mas se você fosse perguntar de uma maneira evolutiva, você ia perguntar por que evoluiu o desejo sexual? Por que que isso aconteceu? E a resposta última vai ser para ter variabilidade genética. Então, na verdade, você está respondendo as mesmas perguntas, mas em níveis muito diferentes que não precisam ser comparadas ou contrastadas, né? Você pode estar feliz com diferentes tipos de resposta. Exatamente. É até uma visão que eu e o Caio têm trazendo essa questão de amostras, né? Dessas amostras weirds e da importância, realmente, da área como a sua de estudar povos castores e coletores que podem trazer talvez uma representatividade mais próxima do que é o processo pelo qual o ser humano passou. Você, assim, pensando na área mais voltada pelas suas linhas de pesquisa, você acha que tem oportunidade, tem espaço para as outras áreas também poderem utilizar os castores e coletores para entendimento de variáveis, assim, humanas? Com certeza. Eu dou aula aqui para medicina, porque a gente dá aula de medicina evolutiva. Então, quais são os problemas que a gente enfrenta hoje em dia que são doenças da modernidade, por exemplo, né? Então, coisas do tipo diabetes que não tem em caçador-coletor. Por que não tem? Porque os caras são superativos e quando eles encontram mel, por exemplo, eles vão sentar e comer até cair, né? Litros de mel. Porque encontram uma vez cada três meses. Agora, a gente encontra mel todo dia no supermercado e outras, muitas outras coisas, né? Então, a gente pode ter evoluído aquele desejo pelo açúcar e pela gordura que é super importante para sobreviver num ambiente de caçador-coletor, mas que agora é um mismatch ou uma mal-adaptação. Porque não é mais bom, mas a gente continua com aquele gosto, né? Sim. Então, tem várias áreas, né? Que podem ser estudadas olhando evolução como a base, porque a evolução mais ou menos moldou o que a gente é, né? E continua mudando, né? A gente continua evoluindo. A gente teve a oportunidade de conversar com o Luiz Correia, que é um dos caras aí da Medicina baseada em evidência e a gente, inclusive, trouxe esse argumento de olhar o ser humano pela perspectiva evolutiva como se aumentasse a plausibilidade biológica para estudos experimentais. Ele disse que é como se aumentasse a probabilidade pré-teste, né? Então, por exemplo, eu estudo a corrida humana, eu tento trazer esse viés da nossa experiência com o descalço, né? E como o descalço pode trazer uma possibilidade, até no meu caso, de introdução de tratamento para corredores com dor para a talofemoral. Então, é como se olhasse pela biologia evolutiva como oportunidade, pelo príncipe de oportunidade para intervenções atuais hoje, né? Então, é isso que, como você disse, a medicina, né? A área da medicina evolutiva está crescendo muito em relação a isso, em tentar trazer esse prisma mais de base nossa, né? Como se fosse a hipótese nula nossa. Com certeza. O pé humano é um negócio totalmente deformado, né? Eu vejo o pé de todos os caçadores-coletores, assim, é enorme, é totalmente diferente e com certeza muito mais útil que o meu pé, que eu fico lá tentando pisar nas pedras junto com eles e é terrível que a gente deforma artificialmente com o sapato, né? Sim, sim. É uma curiosidade aí, você observa, André, assim, em termos físicos, corporais, uma diferença muito grande de mobilidade, de força? Ah, com certeza. Nossa. Mesmo assim, desde criança, eu levo meu filho comigo desde que ele tinha quatro anos. as crianças de quatro anos lá já estão subindo em árvore, pegando coco, entrando num barquinho, remando, e ele era, assim, totalmente fora de lugar, não funcionava. Então, a gente fica se sentindo completamente deslocado, é a palavra. Eles têm muito mais musculatura, né? Inclusive, a gente quantificou na transição para a agricultura o que acontece com a saúde dos caçadores-coletores, porque muitos estão mudando. E é super impressionante, assim, a mortalidade aumenta para caramba, a quantidade de vermes aumenta para caramba, a quantidade de doenças tipo anemia, infecções, porque agora eles vivem num lugar só e comendo comida de baixa qualidade e contaminando tudo, porque eles não têm banheiros ou nada disso, então eles estão acostumados a mudar de lugar e estar sempre limpo. Quando você põe todo mundo no mesmo lugar, o negócio fica ruim. então você começa a quantificar isso e as mulheres começam a aumentar a fertilidade para compensar a mortalidade infantil. Então você tem muito mais filhos que morrem muito mais também. Então várias coisas a gente consegue ver nessas transições, né? Entendi. E, Andréia, a gente já viu várias vezes as pessoas, várias pessoas falando além da antropologia mesmo, a falta de uma perspectiva mais feminina no trabalho etnográfico, vamos dizer, até no seu, por exemplo, mais quantitativo, de um foco mais no universo feminino para a captação de dados, seja, por exemplo, do cuidado com crianças ou com gravidez ou com parto. Você vê uma mudança nisso mais recente? Você acha que essa crítica faz sentido? Então, eu acho que na minha área especificamente de estudar caçadores-coletores e estudar essas transições, eu também estudo primatas porque eu faço comparações entre a sociedade, socialidade humana e a socialidade primatas, o que muda e tal. As mulheres são super bem representadas, né? Então você pega a Jane Goodall que estudou chimpanzés, a Diane Foster que estudou os gorilas. Então foi uma área dominada por mulher ali no começo. E na área de antropologia biológica enranteigada a gente também tem muita mulher. Então, por exemplo, a teoria das avós, né? De história de vida das avós é basicamente a Kristen Hawks que é uma figura super importante dentro da antropologia e a mulher. Aí temos outras que estudaram mothers and others. Tem várias mulheres que estudaram essa cooperação. O que eu tenho é até a dificuldade de achar homens para estudar, né? Porque às vezes eu fico... E isso não é machismo, é um pouco assim... Eu fico um pouco preocupada de mandar só mulheres para o meio do Congo, por exemplo. Porque tem uma questão de segurança. Então eu prefiro... Ou só homens também não é muito bom porque você é visto como talvez uma ameaça. Então eu gosto de mandar grupos de alunos mistos que um pode olhar o outro e tal e trabalharem juntos. E eu não consigo achar homens querendo fazer trabalho de campo. É uma coisa assim difícil aqui. Eu acho que talvez o meu curso de biologia evolutiva é 80% mulheres assistindo. Então eu não acho que tem um viés ali nessa área. Pelo menos na Suíça e na Inglaterra, né? No Brasil eu não dou aula há muito tempo. Sei também. Andréia, você tem uma linha de pesquisa em relação à cultura cumulativa, né? Você poderia passar para a gente como que seria essa linha de pesquisa? E talvez, como você comentou que você faz essa parte de estudo com os primatas, se tem relação, vocês conseguem trazer um aspecto culturais deles para a gente? Como que é essa sua linha de pesquisa? Com certeza. Então o que é a cultura cumulativa? É a cultura típica humana, tá? Que a gente não vê em nenhum outro primata. Então, por exemplo, se eu pegar esse celular, ele é uma coisa, um objeto muito útil, mas que ninguém no mundo inteiro consegue recriar do zero. Você não teria. E mesmo se eu te falar é assim que você consegue recriar do zero, você não conseguiria refazer do zero, porque você precisa de alguém para extrair o metal, de alguém para produzir o vidro, são tantos passos que é além da capacidade de um indivíduo. Então, na verdade, o que a gente criou como ser humano que você não vê nas outras espécies é essa capacidade impressionante de conseguir dividir tudo um com o outro a partir do momento que eu só posso ser professor porque eu tenho alguém que é dentista, senão eu estaria com um problema grave, né? A gente se especializa porque a gente sabe que pode contar um com o outro. Então, esse tipo de socialização é muito diferente e é isso que eu tento entender. Como é que a gente chega nesse ponto de codependência mas também de especialização onde a gente pode produzir coisas que são muito além da capacidade de um indivíduo. E aí você pega a cultura de um chimpanzé e eles têm coisas complexas. Por exemplo, eles conseguem fazer um aparato que é uma rocha que eles têm uma outra rocha e eles precisam de três peças para quebrar uma noz, né? Então, eles precisam entender a mecânica, precisam colocar três peças juntos e é eficiente e demora para aprender. É uma das tecnologias mais difíceis. Mas não é além da capacidade de um indivíduo reinventar. Tanto que uma população foi extinta numa região, tinha essa tecnologia, reintroduziram chimpanzés lá, duas gerações depois aquilo ali estava reinventado e nunca acumulou muito mais do que aquilo. Não é que daí eles pegam mais uma terceira peça e adicionam e tal. O ser humano tem essa capacidade de recombinar, né? Então, você pega, por exemplo, a evolução de um martelo que pode começar com uma pedra e um pedaço de madeira com alguma coisa para amarrar e aí depois da pedra vira metal e depois do metal você pode esticar aquele metal e fazer uma serra. Então, vai evoluindo. A partir do momento que você pega outra tecnologia que é o motor e coloca na serra, ele vira uma serra elétrica que é completamente diferente. Então, essa capacidade de recombinar é que eu tento entender e entender por que os primatas não recombinam. Provavelmente porque a cooperação não é tão forte quanto a nossa, né? Eles não estão trabalhando juntos para resolver um problema, né? Então, é isso que eu tento olhar. Primeiro no primata e depois nos humanos quais são as diferenças tecnológicas e como que elas poderiam ter evoluído. Como que a gente passou dessa pecinha de três pedras para um telefone celular, né? O que que levou essa capacidade? E do velho mundo você chega a dar uma observada em alguns aspectos? Os primatas do velho mundo? Então, eu estou no momento estudando orangotangos, chimpanzés e gorilas com os meus alunos de doutorado porque a gente está tentando ver como que as redes sociais deles, de como eles interagem, o fato de ser mais hierárquico, de ter menos flexibilidade de quantos indivíduos se interagem, limitam a transmissão cultural. Talvez essa limitação da transmissão cultural limite o quanto que a cultura pode ser complexa. Porque se você partir do social networks que a gente tem hoje online, né? Você consegue acessar a informação de vários lugares do mundo, né? De pessoas que você nem conhece e fazer isso transformar numa coisa muito mais complexa. Os caçadores-coletores estão sempre tentando fazer isso, viajando de campo em campo e recombinando. Claro que a sociedade é muito menor. Então, existe um limite de número de recombinações que você pode fazer ali. Sim. E eu acho que os chimpanzés e os orangotangos eles têm outra limitação que é que a sociedade deles é muito menos dada a cooperação e a troca de informações. Mesmo que você descobriu alguma coisa você não vai ensinar o outro por nada, né? E a gente tem isso. É curioso, né, André? Porque, assim, pelo que eu já tenho lido, estudado, parece que os grandes símios eles passaram por um processo de evolução meio que separado em alguns aspectos até estruturais. eu estava lendo umas linhas de pesquisa em relação à evolução da mão ou evolução dos pés parece que tem um grande salto ali se olhar para os primatas do velho mundo comparado a nós, né? Até os trabalhos da Suzana Herculano também mostram essa diferença de tamanho de células cerebrais dos chimpanzés parece que são eles que são diferentes do que a gente. Então, por isso que eu fiz essa pergunta se os primatas do velho mundo poderiam trazer às vezes outras informações também, né? Já que olhando para essa perspectiva evolutiva. O que acontece é que a gente divide 98 e quase 99% do nosso DNA com os chimpanzés, né? Mas se você pensar o chimpanzé é mais parecido do que a gente do que é mais parecido com a gente do que ele é com o gorila em termos genéticos e morfologicamente foi a gente que saiu da linha e que evoluiu numa taxa maior algumas características que eles conservaram. Sim. Então, é interessante saber por quê, né? É claro que todo mundo vai falar não, mas é claro a gente tem um cérebro que é três vezes maior então a gente é muito mais capaz de fazer essas coisas só que o cérebro evolui num ambiente social, né? O que faz o cérebro evoluir em uma direção específica são as pressões seletivas da sociedade que ele está inserido. Então, por isso que eu acho que é importante entender as diferenças sociais que fizeram a gente diferente dos outros apes ou dos outros primatas em geral. Perfeito. Legal. E, André, agora indo mais até voltando no algo que você citou que é a questão da teoria da história de vida como é que a gente pode usar essa teoria para entender algumas coisas de sociedades caçadoras e coletoras e eu acho que você tem um artigo também publicado sobre pigmeus e a teoria da história da vida de vida. Você poderia falar um pouquinho para quem está ouvindo sobre essa temática? Eu não tinha a menor ideia que chamava teoria da história da vida. Em português, né? Em português. É, a gente teve que procurar também porque a gente só tinha ouvido em inglês. Mas esse é o termo. Então, mas o que acontece é assim, isso foi o meu comecinho. Eu resolvi fazer o doutorado com evolução de tamanho e porque eu queria o fenótipo, alguma coisa que fosse fácil de medir e falar assim, tá bom, eu posso ver variabilidade humana? Será que a seleção natural ainda tá agindo sobre os homens? Né? A gente consegue ou será que a cultura completamente apagou isso? Então, essa era a minha pergunta do doutorado e pra isso eu falei, eu vou estudar tamanho, porque você tem populações que a média de altura é 1,50 e outras que a média de altura é 1,85. Né? Então, como é que você pode ter essa variação tão grande dentro da mesma espécie e tem a ver com o meio ambiente com que eles vivem? E todas as teorias pra por que que os pigmeus eram pequenos tinham a ver com melhor termorregulação na floresta, porque você não pode, transpiração não é muito eficiente, então você reduz o tamanho pra poder produzir menos calor, ou então que era melhor pra você locomover na floresta porque é cheio de árvores e tudo mais, e eram todas muito específicas pro problema humano do pigmeu humano, certo? Então eu fui lá medir todo mundo, assim, medir, pesar, e o primeiro conceito adaptativo seria se existe uma seleção natural por ser pequeno, os pequenos deveriam ter mais filhos e reproduzir mais, deixar mais filhos pra próxima geração. Só que quando eu cheguei lá era o oposto, né? Eu medi, passei um ano nas Filipinas medindo todo mundo, pesando, perguntando o número de filhos, quantos morreram, e era exatamente exatamente o oposto de todas as previsões ecológicas que a gente tinha. E eu falei, ah, me ferrei, né? Porque eu não vou ter um pietê, como é que eu vou falar que não, tudo tá errado, eu não tenho uma teoria. Aí eu comecei a ler em zoologia, o que que define a diferença de um cara que é muito pequeno e um cara que é muito grande. E aí eu vi que existia uma teoria enorme por trás disso, que é de história de vida, que as relações entre as diferentes características do ciclo de vida estão ligados, estão ligados por trade-offs, eu acho, trade-offs, quando você prioriza um lado, você perde no outro, você não pode fazer com que as duas coisas funcionem ao mesmo tempo, né? É sempre uma troca. Então, por exemplo, se você demora muito tempo crescendo, você vai ter um corpo maior e mais energia para colocar na reprodução, mas você vai ter uma vida reprodutiva mais curta, você gastou muito tempo crescendo. Então, eu comecei a ver que tinha isso e que eram as explicações para você ser muito grande no caso de um elefante e muito pequeno no caso de um rato, né? E a principal causa ali, causal, a situação causal dentro da teoria de história de vida é que o ambiente de mortalidade ecológica faz com que você tenha que ajustar o seu ciclo de vida ao tempo que você tem. Se a mortalidade é muito intensa, porque você tem muita predação, muitas coisas, você não tem tempo de ficar crescendo, tendo filho, reproduzindo, porque você vai morrer antes de reproduzir, então faça tudo rápido. Se você vive num ambiente seguro, você tem mais tempo para investir, então você tem menos filhos, investe mais e tudo mais. E aí você pode viver por mais tempo, ter filhos de ótima qualidade que vão sobreviver melhor porque você está investindo mais energia, qualidade biológica, assim, no sentido de sobrevivência. e eu falei, bom, essa é uma boa teoria, vou testar isso, será que é isso que está acontecendo? E aí realmente, os pigmeus viviam num ambiente de super alta mortalidade e os pastoralistas de baixa mortalidade, a expectativa de vida ao nascer de um pigmeu era 40, 45 anos, de um pastoralista era 70 e o que acontecia é que eles tinham que ajustar o círculo reprodutivo, eles cresciam por menos tempo, tinham filhos cedo e na verdade a seleção era para quem começava a ter filhos cedo e daí você tinha mais filhos, não para quem crescia menos. Então, mudou toda, entendendo a teoria, entendendo a relação dentro da zoologia, você consegue explicar um monte da variabilidade humana também. E por isso que essa teoria eu acho super legal porque ela liga tudo, você consegue explicar desde peixe até humano várias características biológicas ali. Interessante. Você comentou um termo, André, essa questão da expectativa de vida, isso é uma, não sei, pelo menos o que a gente tem como referência aqui no Brasil, tem um grande debate dessa questão da expectativa de vida de caçador-coletor, se realmente a gente tem, do ponto de vista biológico, a gente vive menos ou foi no período da agricultura que a gente teve mais contato com infecções, doenças de incompatibilidade, e a gente encurtou esse processo. Dentro do que você estudou, como que é mais ou menos a expectativa de vida caçador-coletor? Ela tem um padrão, meio que ela se repete em outras populações caçador-coletoras? Como que é? É muito baixa, geralmente, a expectativa de vida, principalmente pelo que a gente chama de mortalidade ecológica ou extrínseca. Então, acidentes durante a caça, acidentes durante o mergulho, acidentes quando você vai subir em árvore para pegar mel, mas também infecções, porque eles vivem em ambientes tropicais complicados. Agora, logo que tem a transição para a agricultura, que é o que está acontecendo com muitos dos agtas agora, tem uma tendência de aumentar um pouco. Porque você começa a ter essa sedentarização, onde está todo mundo vivendo junto, você começa a ter zoonoses, por causa da domesticação e tudo mais. Então, piora ali. Por isso que a gente vê no neolítico, nos fósseis, você vê que os hunter-gather, os caçadores-coletores, têm alturas um pouco maiores e tudo mais, piora durante a introdução, mas depois melhora de novo, porque você se adapta aos novos problemas. Então, claro, comparado com as populações do Oeste, é super baixa. Comparado com a maioria dos agricultores que já estão vivendo assim por muito tempo, também é baixa a expectativa de vida. Comparado com caçadores-coletores em transição, os em transição estão piores. Porque são novos desafios que eles estão tendo. E vocês chegaram, por exemplo, a dividir aspectos que influenciaram a morte, como, por exemplo, na sociedade, a principal causa é doença cardiovascular, como um todo. Se a gente isolar ou fazer uma análise sem ter relação com trauma ou infecção, vocês chegaram a observar se existe esse dado da expectativa de vida sem ter relação de morte com essas variáveis de trauma ou infecção? Então, trauma, mas acho que é basicamente trauma e infecção. Tem muito pouco. Eu medi, na verdade, colesterol e açúcar de vários águita e é tudo normal. Não tem, assim, o que a gente tem. Não tem as doenças que a gente tem hoje simplesmente porque não tem as mesmas, a mesma dieta, a mesma sedentária, eles não são sedentários e tudo isso. a maioria da mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, até a idade de cinco anos, a maioria é por causa de acidente ou infecções. Então, isso aí tem muito. E, André, até nessa ideia de complexidade de sociedades caçadoras e coletores, você considera elas, essas sociedades menos complexas, mas como é que, até na área, na sua área, como é que é essa discussão sobre complexidade dentro dessas culturas? Então, complexidade, se elas são mais ou menos complexas, claro que depende da nossa definição de complexidade, né? Que é muito complicado porque acho que as pessoas não concordam. Como eu estudo cultura material, a cultura material é mais simples. E a cultura material é mais simples por quê? Porque para você chegar num celular, você precisa de muitas recombinações, como eu falei. Então, a população é menor, qualquer população que é menor vai ter menos opções de trocar informação e usar isso por mais tempo. Então, não tem dúvida de que nesse aspecto é mais simples. Não quer dizer que é pior, porque elas são super adaptadas porque elas precisam, né? E não quer dizer que elas não se adaptariam super rapidamente a usar qualquer tecnologia que a gente usa hoje em dia. É só que não é necessário no ponto de vista do ambiente que eles vivem e ao mesmo tempo... Então, não tem uma seleção para simplesmente aumentar em complexidade. E ao mesmo tempo, tem uma limitação do número de indivíduos. Então, agora a gente está comparando a complexidade da cultura material dos agtas, que são mil, com os caçadores-coletores do Congo, que são 30 mil. E eu imagino, quer dizer, eu ainda não testei, que eu vou achar muito mais complexidade, muito mais variação no Congo, simplesmente pelo número de pessoas. eu fui aluna do professor Clodovaldo Pavan, ele foi meu primeiro orientador aí na USP, que era um cara maravilhoso geneticista, e ele falava para mim, o que eu precisava saber para ser um bom cientista quando eu tinha a sua idade, cabia nessa lousa atrás de mim, né? Agora você está ferrada, porque tem internet, tem todos esses papers que você pode ler de todo lugar do mundo. Então, tem isso, o ser humano troca, né? Sim. E o tamanho populacional limita o quanto que pode ser trocado. É que eu sempre penso muito nas críticas, né? De algumas, do pessoal da antropologia cultural, como esse foco muito no material só, né? Mas quando você pensa em complexidade em termos de rituais, em termos de casamento, as relações, né? Tem tantos conjuntos simbólicos envolvidos, são tantas coisas, né? Que aí, realmente, essa questão da complexidade depende muito da lente que você coloca, né? Com certeza. E também, por exemplo, os actas tem zero rituais, que eu acho até chocante. Não tem. No Congo, tem milhares de rituais. Então, acho que isso aí também. Mas talvez, pelo próprio tamanho populacional, cada vez que você precisa juntar três ou quatro comunidades, tem um grande ritual onde todo mundo dança junto. Então, tem uma... Até uma adaptação relacionada com isso, que é a parte de coesão de grupo, de se sentir bem juntos, de coordenação de movimentos, tudo isso é importante. Os actas praticamente conhecem uns aos outros. Então, o que acontece é que eu acho que tanto o tamanho populacional quanto as diferentes seleções ecológicas podem levar a mais ou menos complexidade, tanto material quanto de rituais. e para mim isso não quer dizer nada em termos de uma população ser mais adaptada, menos, pior ou melhor que a outra. Elas estão simplesmente sendo moldadas pelo que é necessário naquele ambiente. Melhor. Acho que aproveitando o tópico que o Caio comentou, dessa questão da complexidade de culturas, André, você... pelo menos a gente sempre tenta ponderar essa questão de não cair num num viés, né, de... da questão... de romantização do que seria um estilo de vida caçador-coletor. Porque a gente até observa até em divulgadores científicos ou pré-pesquisadores uma certa romantização, talvez até caindo numa falácia naturalista, né. Como que você observa isso? Você tenta trazer um olhar mais cético em relação a isso? E até passar para os alunos? Como que você observa isso? Ah, com certeza. Eu fico muito irritada, às vezes, assim, até com antropólogos sociais que estudam igualitarianismo, idealizando aquilo como se fosse uma coisa, assim, sabe, eles são o comunismo original, onde está todo mundo daquela comunidade, onde todo mundo coopera, e não é bem assim, sabe? É aquela coisa, assim, de, tipo, todo mundo divide tudo, mas se eu puder esconder aqui o meu potinho de mel e não precisar dividir, eu vou, né, porque é caro produzir aquilo. Então, tem um monte disso que eles chamam de compartilhamento por demanda, eu acho, vou chamar assim, tá, em português, que, basicamente, se você tem alguma coisa, não pertence a você. Se você caçou alguma coisa, o conceito de propriedade não está muito ali, você caçou da floresta, que é de todos. Então, eu vou chegar lá e vou falar, cadê o meu pedaço? Então, tem muito isso de que é uma divisão meio forçada e que todo mundo adere, porque amanhã pode ser eu precisando, mas não é aquela coisa super ideológica de que todos têm que estar bem, então vamos dividir igualmente, sabe? Então, eu acho que é bem importante separar isso, eu não acho que eles nem são piores que a gente e, sabe, aquela coisa de que o passado humano foi de guerra e terrível e o ser humano é péssimo, nem são melhores que a gente no sentido de que eles são super igualitários e dividem tudo e são preocupados com os outros, não, eles são gente que nem a gente, só que o ambiente molda as relações sociais de uma maneira, de um jeito ou de outro, de acordo com as necessidades, né? E eu tento, claro que a mídia sempre ferra tudo quando eles querem passar uma informação, eles às vezes fazem aquelas coisas sensacionalistas que são terríveis, né? Então, eu mostrei com um aluno de doutorado num paper super legal no Science que os alunos, os caçadores-coletores tinham igualdade de sexo ou de gênero, onde tanto o homem quanto a mulher tinham o poder de decisão de aonde morar e isso fazia com que a sociedade fosse bem fluida, né? E às vezes poderia ser eu escolhendo morar perto da minha mãe ou meu marido escolhendo morar perto do pai dele e era bem fluido isso. Aí um jornal Daily Mail, que é um jornal super sensacionalista da Inglaterra, colocou caçadores-coletores são horríveis, as mulheres forçam os maridos a morarem com a sogra. Eu falei, poxa, não é isso que eu falei, né? Então, a gente tenta, eu faço muito filme aqui, eu pego os resumos dos papers, das publicações e transformo no meu grupo em filmes de dois ou três minutos para mostrar nas aulas, para colocar na mídia, assim eles recebem informação direta, né? Sim. Mas é difícil, você tem que, não tem a mesma abrangência, né? É, tem uma, eu acho que tem essa, parece que são dois extremos, né? Nessa, na hora de retratar as culturas humanas em geral, fora as nossas, né? Que é essa coisa da romantização ou, né, de que é uma coisa que, nossa, morria todo mundo com 20 anos de idade e era um inferno. Então, a gente às vezes acha, tenta achar um meio termo porque cada cultura é uma cultura, cada cultura está num tempo diferente, está numa realidade material também diferente, histórica diferente, que às vezes prospera muito bem num período e depois essa prosperidade não é tão grande, mas você tem também sociedades que têm comportamentos que é difícil você ver como positivo, né? Então, mas parece que tem uma dificuldade até na divulgação científica, pelo menos aqui no Brasil, de trazer um pouco, tem violência, vai ter assassinato, é ser humano, né? Homo sapiens, ele tem um arcabouço comportamental que ele tem em comum, né? A cultura não vai chegar e anular e extinguir comportamentos por completo, né? São coisas que estão muito presentes, né? E com certeza, assim, o nosso papel não é gostar ou não ou transmitir, né, o que a gente concorda ou não concorda, é entender por que evoluiu e por que está lá. Então, por mais que você não concorde com infanticídio, se existem populações como o Atche no Paraguai que há 30 anos atrás tinha muito infanticídio, o que você vai olhar é o porquê, o que está acontecendo, existe uma adaptação associada com isso e existe. Então, são coisas assim que a gente tenta explicar, mas como cientistas tem que tentar deixar o julgamento de lado. É claro que você pode achar horrível, mas não é o ponto, né, da pesquisa, entender por que evoluiu. O Franz Deval acho que traz um olhar bem amplo em relação a isso, né, de ponderar esses extremos e trazer um olhar mais científico, né, em relação a isso. Vocês chegam a fazer colaboração, André, com o Franz Deval? Como que é? Não, eu nunca colaborei com ele, eu gosto muito do trabalho dele, eu estou usando até o trabalho dele um pouquinho agora porque ele comparou a complexidade das ferramentas de chimpanzé com várias populações de caçadores-coletores para também tentar entender como evoluiu, então eu me refiro muito ao trabalho dele, mas nunca colaborei. É. É. E, André, assim, a gente vê, eu acho que é uma coisa que é difícil ter uma outra perspectiva de que, assim, as sociedades caçadoras-coletoras estão sob pressão o tempo todo em termos de ecológico mesmo e de território, de perda de território e eu acho que tem uma tendência a essas sociedades cada vez mais se extinguirem ou serem, ou terem anexações culturais cada vez mais diferentes que a gente tenha dificuldade de estudá-las como, assim, como, ah, 200 anos atrás, 300 anos atrás, né, como é que você vê isso e até o quão confiável é o material etnográfico mais antigo de algumas culturas que não existem mais, assim, até em termos quantitativos, você vê que hoje a gente tem muito mais ferramenta quantitativa que são mais confiáveis e ao mesmo tempo a gente não tem acesso a essas culturas que se extinguíram, enfim, como é que você vê isso sendo que, enfim, a sua área de pesquisa é toda essa? É, é frustrante às vezes, né, então, por exemplo, eu adoro ler etnografias antigas, assim, que descrevem coisas que não existem mais, né, por exemplo, tem uma etnografia sobre as Ilhas Andaman, onde eles descrevem que todas as crianças acima de sete anos moram em outras casas que não são dos seus pais, porque cada vez que você visita um amigo em outra comunidade, você adota a criança, então, você acontece essa troca e aí você fica pensando, poxa, mas que absurdo, por quê? E aí se você tentar entender sobre a perspectiva de evolução, você vê que numa sociedade que é super codependente e que a caça é escassa, se o seu filho tiver com um casal em outra comunidade, você não vai querer que aquele casal passe fome, então você estabelece essas redes de troca que são super importantes para a sobrevivência, né, e também essa coisa de cooperação na reprodução que eu falei que é típica do homem levada a um extremo, mas é frustrante porque a gente não vê mais isso e eles não eram quantitativos, então, eu vejo assim, eu estou tentando quantificar o que ainda existe o mais rápido possível, né, por um outro lado, eu não acho que os caçadores-coletores têm que ser mantidos os caçadores-coletores como um zoológico para a gente, o antropólogo, ficar feliz, não, eles vão ser integrados aos poucos nas comunidades, mas o que eu tento fazer é ajudar nessa integração de uma maneira que não seja tão cruel como tem sido, né, porque o governo desses países todos, inclusive no Brasil ou nas Filipinas ou na África, tem essa ideia de que, poxa, esses caras são os primitivos que não dá para levar escola porque eles ficam mudando de lugar, não dá para levar médico porque eles ficam mudando de lugar, eles não são nem civilizados o suficiente para fazer agricultura, vamos pôr eles nessas casinhas aqui, ensinar a plantar e dar escola, e aí os caras ficam pobres, começam a beber, tem um monte de, a destruição cultural é total. Então, eu acho que a integração vai acontecer e está acontecendo, o que os antropólogos podem tentar fazer é que isso seja de uma maneira menos dolorosa, né, então, por exemplo, uma coisa que a gente fez nas Filipinas foi começar com um programa de professores móveis, que o aluno não precisa morar na frente da escola, mas tem um professor que vai nas diferentes vilas para poder ensinar, não todo dia, esporadicamente, mas pelo menos eles podem caçar, eles não precisam perder a economia, perder a subsistência, tudo de uma vez. Então, são dois temas, né, o que a gente faz? Tenta estudar o mais rápido possível, mas também sente a dor de estar perdendo, dessas pessoas estarem perdendo tanto, tão rápido. E, Andréia, trazendo talvez um contraponto do que a gente falou até aqui, a sua linha de pesquisa tenta olhar o castor-coletor como um modelo, né, do processo evolutivo no qual o ser humano passou. Existem linhas que contrapõem essa hipótese ou que tentam trazer uma outra perspectiva de talvez não ser o castor-coletor como um modelo para isso? Existe isso? Você tem contato? Existem várias linhas de pessoas que não gostam dessa área, assim, como, primeiro, mas eu acho que a gente tem que reconhecer as limitações e daí trabalhar em cima delas, como qualquer ciência. Então, uma das questões é que, claro, nenhum ser humano parou de evoluir ou mudar, né, então a gente não pode assumir que os caçadores-coletores de hoje são uma representação que pararam no tempo dos caçadores do paleolítico, né, não são. Só que o ambiente deles mudou muito mais devagar do que o nosso, as pressões seletivas que eles têm em volta são provavelmente mais parecidas do que o que a gente tem, né, que a gente é cercado de cultura acumulativa que a gente produziu, né. Então, eu acho que isso é, aceitando essa limitação, é claro, os Aghtal usam armas hoje em dia para caçar, não usam mais arco e flecha, mas a pressão de não ser tão bem-sucedido na caça continua igual. Então, a gente pode levar. Por um outro lado, tem outras linhas que não acham que os hunter-gather, os caçadores-coletores do passado, eram parecidos com os de hoje, no sentido de que não eram, não tinham essa sociedade que a gente chama de simples, em vez de complexa, que significa com alta mobilidade, igualitário, que divide toda a comida, que tem igualdade de gênero, e tudo isso que a gente descreve. porque existiram os complexos também, que eram mais territoriais, então, por exemplo, se você vive na beira de um lago, na Tanzânia, onde todos os animais da grande caça vão lá beber água, você pode falar, tá, aqui é meu pedaço, vou defender. Então, se você está vivendo num ambiente muito rico, você pode defender esse ambiente e virar complexo, e matar quem tentar entrar ali, então também tinha isso. O ponto que eu faço desses argumentos é, primeiro, impossível estudar complexo hoje, porque não existem mais, né, os complexos viraram os agricultores, provavelmente, estavam em umas áreas produtivas. Segundo, tem muito mais áreas onde é difícil prever recursos do que áreas que você pode defender e prever recursos como caçador-coletor. Então, na minha opinião, a estrutura social simples veio antes da complexa, mas ela coexistiu por milhares de anos durante todo o paleolítico aí. É só que eu acho que um grande primeiro step, um passo na evolução humana foi essa sociedade mais igualitária, e não aquele modelo que você intensificou as guerras que o chimpanzé já tem e com isso você aumentou a cultura porque você domina a cultura do outro e acaba assimilando. Existiu isso? Com certeza. Mas eu acho que dado a distribuição de ambientes e dada a distribuição dos caçadores-coletores que sobreviveram, o simples veio antes. É, tem todo um debate interessante nesse meio porque o que eu vi era mais pelo aspecto psicológico de lidar com hierarquias, que a gente tem um aparato bom para... A gente não tem um mismatch muito grande de lidar com hierarquias. rapidamente a gente lê bem quem é quem, quem é quem na hierarquia e interage bem. Então, alguns modelos falavam disso, né? Falavam assim, olha, se a gente tem essa perspectiva, essa capacidade psicológica tão rápida, pode ser que historicamente a gente não era tão igualitário assim e que talvez até o caçador-coletor igualitário seja quando você não tem acesso a alguns recursos e aí acaba... Só que você tem outros contrapontos até da área do Bruno, por exemplo, a parte adaptativa nossa para a corrida, né? Então, a gente tem uma capacidade, assim, a gente tem uma adaptação muito forte para a corrida de longa distância. Então, e isso é uma adaptação muito mais longa, vamos dizer assim, é um processo muito mais árduo de adaptação. Então, como é que você pode ter essa adaptação sem você ser uma sociedade de caçadora-coletora por maior parte do tempo, né? Então, tem várias complexidades nesse meio e perspectivas muito distintas que, às vezes, eu acho que falta uma multidisciplinaridade nesses aspectos também, sabe? Para bater o martelo. Porque, para mim, a corrida é uma coisa, assim, fenomenal. Tipo, putz, a capacidade respiratória, a capacidade de correr, até de estabilidade da cabeça na corrida. Tem mil adaptações ali que é difícil você imaginar ela não acontecendo num modelo caçador-coletor, né? Então, talvez a psicologia tenha a ver com outros aspectos. Não sei o que são... Com certeza. Então, uma coisa que a gente pode falar aí é que hierarquia não é só hierarquia, assim, social no sentido de dominância, né? Como a gente vê nos chimpanzés. Existe hierarquia nos caçadores-coletores, só que não é definido, não vão te definir, por exemplo, não é que um vai mandar no outro, por exemplo, ou que as pessoas vão fazer o que você quer porque você tem uma hierarquia mais alta. existe uma hierarquia de prestígio, por exemplo. Então, a gente pode... Eu fiz um teste onde eu dei uns tubinhos de mel, porque eles adoram mel, para cada um deles, cinco tubinhos, e eles podiam escolher anonimamente quem eles queriam dar aquele mel. E tem pessoas que recebem muito mais do que outras. Tem uma distribuição, assim, de prestígio enorme. E essas pessoas de grande prestígio, o que é interessante, elas têm mais filho, então esse prestígio está ajudando. E a gente depois perguntou o porquê desse prestígio, porquê escolheram. E o engraçado é que a resposta é que essas pessoas são cooperativas. Então, você pode ter até uma competição por parceiros cooperativos, que acaba levando a uma hierarquia de pessoas que são mais... São preferidas em relação a outras. Popularidade. e com certeza a gente tem uma psicologia adaptada a reconhecer quem é mais popular, quem é menos popular, quem seria legal de cooperar e quem não seria. Então, eu não acho que são incompatíveis. Mas claro que existiam sociedades. Se pegar os caçadores coletores da Austrália, eles são muito mais hierárquicos no sentido de dominância, existe poligamia e tudo mais. E são ambientes onde a mulher pode produzir muito mais do que o homem, porque é um ambiente seco onde tem muitos tubérculos que é fácil de coletar e as mulheres estão se ocupando de trabalhar juntos para coletar tubérculos e cuidar das crianças e os homens estão fazendo política. Então, é um ambiente bem diferente do ambiente que a gente imagina que estava acontecendo ali na África, mas também existiu. Então, tem uma distribuição grande de possíveis comportamentos que estavam ali presentes. A gente é flexível como espécie. É isso que eu ia falar. Eu acho que o potencial de resiliência do ser humano é impressionante. Porque a gente, por exemplo, a gente conseguiu trazer no podcast pessoas que estudam sono, né? E a gente até argumentou essa questão de ter essa questão do ciclo, da ativação de produção de melatonina e tal. Eu até perguntei se a questão dos povos inuits, por exemplo, que vivem, por exemplo, quase 24 horas de sol, né? E como funciona esse processo com esses povos que vivem lá há muito tempo? Ou seja, a capacidade de resiliência humana é fantástica, né? Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração também nesse aspecto evolutivo, né? Com certeza. E os inuits são legais porque não só características culturais, mas tem genes específicos que são adaptados para aquele tipo de ambiente, né? Por exemplo, falta de vitamina, que é super difícil porque não tem vegetais, e eles comem a gordura das baleias e as partes internas, né? Os intestinos de animais porque assim eles conseguem essas vitaminas. Só que é tóxico para muita gente comer aquela gordura, mas eles têm um gene específico que ajuda naquela digestão, né? Então, é super interessante que a gente conquistou o mundo, a cultura ajudou muito, mas não tirou o valor da biologia, né? A gente chama de gene, gene culture co-evolution, co-evolução da cultura e genes que vão ali lado a lado, né? Não tem como distinguir, porque funcionam juntos como adaptação. E quanto a esse olhar, ele está sendo importante hoje, inclusive hoje foi, saiu o pleno Nobel de medicina, né? Que é um pesquisador que estudou realmente a questão da evolução humana, então ele conseguiu fazer o mapeamento da porcentagem genética dos denisovanos em relação a gente, então, meu, prêmio de medicina, prêmio Nobel, né? Então a gente está numa área crescente muito grande desse olhar evolutivo para o corpo humano, né? Inclusive essa parte dos denisovans foi uma coisa que, por coincidência, eu contribuí muito sem saber, porque eu peguei a genética dos Aeta e dos Agta nas Filipinas para poder entender adaptações de tamanho e aí a gente fez um trabalho para ver se tinha seleção por tamanho e não tinha muitos genes que a gente poderia especificar, mas trabalhando com os amigos o que aconteceu foi que eles são as populações que tem o maior nível de denisovans no mundo, né? Quase, assim, entre 4% e 6% e foi uma coincidência, assim, a gente não estava esperando, mas foi super, super legal. Interessante. Então a gente faz um pouquinho de genética também para ver esse tipo de coisa. Sim. Não, e André, você chegou a comentar com a gente no início que tem, que você está buscando por brasileiros para doutorado aí, enfim, eu acho que tem alguns ouvintes nossos com certeza da área e se puder, então usa aí o espaço para... Claro, muito obrigada, essa parte, assim, para mim, super importante, porque eu, claro, né, sou brasileira, fiz a graduação e o mestrado aí e depois vim fazer o doutorado na Inglaterra porque alguém me trouxe, que eu não ia vir nem amarrada, minha orientadora falou, você tem que ir que é super legal e acabei, né, vindo, voltei para o Brasil por um tempo, mas acabei voltando definitivamente aqui. Então, acho que um jeito legal de retribuir o que a CAPES fez por mim e tudo mais é trazer alunos para fazer doutorado aqui. Não só isso, claro, essa é a parte, assim, da história que é importante, mas tem a outra parte que é importante que eu quero realmente trabalhar na Amazônia com culturas brasileiras de novo e seria importante ter um brasileiro fazendo isso. Então, se alguém está interessado em antropologia biológica, estudar qualquer um desses aspectos de evolução humana, evolução cultural com populações indígenas da Amazônia, eu fico super feliz e eu tenho, no momento, seis bolsas para trazer a pessoa para doutorado pleno aqui na Suíça. São quatro anos e tudo coberto. Então, fiquem de olho aí no meu Twitter, eu vou colocar de novo o anúncio, mas pelo menos uma delas eu quero reservar para brasileiro, para a gente poder fazer um estudo comparativo legal. Legal. Beleza, Andréa, brigadão mais uma vez. Obrigada a vocês, foi super legal conversar com vocês e perguntas muito boas, fiquei assim, bem feliz com a discussão. Que bom, a gente é suspeito porque esse tema é fascinante. legal gente, então prazer, tudo de bom dia. Beleza, então galera, a gente fica por aqui, até a próxima. Obrigado Andréa, valeu gente. Obrigado por ouvir esse episódio até o final, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se o apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos. Apoia-se,